O boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde aponta que em 24 horas foram registradas 172 mortes em função da Covid. O boletim, com atualização de agora a pouco, mostra que são 19.204 óbitos. Ontem eram 19.032. O Estado chegou a 908.869 casos confirmados pelo coronavírus. Ontem eram 901.535, ou seja, um aumento de 7.334 casos positivos no Estado. O informe epidemiológico aponta ainda que até o momento são 62.710 casos em acompanhamento e 826.955 pessoas já se recuperaram da doença no Estado. E a taxa de ocupação de leitos da Unidade de Terapia Intensiva, a UTI, aqui de Poços de Caldas, vem aumentando a cada dia. A atualização de ontem à tarde trouxe um número alarmante. É o maior desde o início da pandemia. Até ontem, Poços de Caldas estava com 78,95% das vagas ocupadas. São 45 leitos ocupados, sendo 23 por pacientes confirmados e residentes em Poços, o que corresponde a 40,35%. Outros 22 por pacientes não residentes, o que corresponde a 38,60% da ocupação. Ontem eram 22 internações de pacientes de outras cidades. Olha só, gente. Se atentem a pacientes do Estado de São Paulo. Ontem eram três de Divinolândia, um de Estiva, que é também Estado de São Paulo, um de Boa Esperança, aqui no Sul de Minas, seguindo ainda Sul de Minas, Jacutinga, Santa Rita de Caldas, dois de Puiuna, oito de Andradas, um de Machado, um de Cambuí e mais um de uma cidade paulista, nossa vizinha, querida São João da Boa Vista. Ainda segundo o Boletim Epidemiológico, hoje, aliás, até ontem, eram 4.792 casos positivos em Poços de Caldas. Destes, 4.403 pacientes estão recuperados. 2.118 seguem isolamento domiciliar e 23 estão em unidade de terapia intensiva. Outros 12 em ala ou leito clínico. São 26 novos casos em relação à última atualização. O município já registrou 136 óbitos em função da Covid-19. O Boletim segue com 3 óbitos em investigação. O Boletim contabiliza 80 óbitos de não-residentes. Então, mais dois registros também no dia de ontem. Trata-se de um paciente de 78 anos, que era morador de Andradas, e um paciente de 58 anos, morador de Aguaí. Ambos possuíam comorbidades. Paciente de Aguaí também no estado de São Paulo. O Boletim também informa que já foram realizadas no município, somando às redes pública e privada, 34.495 testes e exames. E segundo o painel do vacinômetro de Minas Gerais, já foram vacinadas 633 mil e 32 pessoas com a primeira dose da vacina. Já com a segunda dose, foram 306 mil e 981. Em todo o estado, 50,49% das doses foram aplicadas nos grupos prioritários. A segunda dose já foi aplicada em 24,48% deste grupo. O painel acompanha a aplicação das vacinas em combate ao novo coronavírus, além das doses que são distribuídas e aplicadas em Minas Gerais. Em postos de caudas, foram aplicadas 8.407 doses da vacina. Obrigado. Obrigado.